Oi, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal Na Ponta do Lápis. Eu me chamo Ramon. O vídeo de hoje eu vou ensinar passo a passo a desenhar o Sasuke de Naruto, hein? Vai ficar show, hein? Se você gosta desse tipo de conteúdo, de tutorial, de desenho, você está no canto certo. Aproveita e já se inscreve no canal, deixa naquele like para fortalecer o canal. E venha conhecer o meu Instagram, top.art. Eu tenho um grupo lá no Facebook, Youtubers Brasil, para você divulgar canal e fazer amizade. Venha fazer parte da nossa família, tá bom? Então vamos lá, vamos desenhar aqui o Sasuke passo a passo aqui no canal, na Ponta do Lápis. Vou fazer assim, vou fazer o rosto dele, só o rosto do Sasuke, olhando para o lado direito de perfil. Mas antes de fazer o rosto do Sasuke, eu vou fazer o fundo, vai ficar bem legal. Vou fazer aquele emblema do Clã Oshirra, que é uma espécie que parece muito com um chocalho. Vou começar aqui fazendo um círculo aqui, bem grande. Acho que está bom desse tamanho aqui. Pronto. Aqui eu vou puxar aqui para baixo o cabozinho, tipo um cabozinho, como eu falei, parece um chocalho. Vou até que engrossar mais um pouquinho aqui. Acho que está bom. E aqui no centro do círculo, eu vou fazer uma divisão. Aqui embaixo eu vou puxar um arco para cima, inclinando para cima, ponta a ponta. Fechar aqui embaixo. E a parte de cima aqui, eu vou tirar um espacinho aqui para cima, e vou acompanhar o mesmo arco de baixo, seguindo o mesmo percurso, até o outro lado. Em cima aqui, eu fecho a parte de cima do círculo. Como eu falei, parece um chocalho, né? Pronto. Aqui vai ser o fundo, onde eu vou fazer o rosto do Sasuke. Pronto, já finalizei aqui a parte de baixo aqui do fundo do rosto do Sasuke. Agora eu vou começar a fazer aqui o rascunho aqui do rosto do Sasuke de perfil, olhando para o lado direito. Vamos lá. Eu vou fazer direto com a caneta, para não ficar muito manchado o desenho, né? Com muito rascunho, para dar aquela destacada, a diferença do rascunho aqui, do emblema do clã Oshia, com o rosto do Sasuke. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a caneta, compacta microline, e vou começar a finalizar aqui o desenho devagarzinho. Vou pegar aqui, vou puxar aqui a testa dele, bem aqui no cantinho. Vou fazer uma curva para cá, que eu faço uma pequena curva aqui, em cima do nariz, e já puxo o narizinho dele para cá, para o lado direito. O narizinho pequeno, arrebitado, e fecho aqui. Aqui eu faço a marcação aqui, embaixo aqui do nariz, para o lado superior aqui da boca do Sasuke. E aqui eu puxo a boquinha dele aqui para baixo, subo afinando, e fecho aqui. Só uma destacada aqui, dar uma escurecida aqui em cima. E aqui eu vou fazer o lábio inferior, bem pequeno, e já vou puxar o queixo aqui do Sasuke para cá, saindo um pouquinho do círculo. E já puxo para cá, para baixo aqui, em direção aqui, já fazendo o formato onde vai ficar o pescoço dele. Desço aqui, a parte do pescoço, e paro aqui. Agora eu vou fazer aqui a parte do olho do Sasuke, bem aqui eu já faço a sobrancelha, puxando aqui para cima. Deixo aqui bem fino, e vou engrossando um pouquinho aqui, a parte aqui de baixo. Aqui eu vou fazer o olho dele aqui, vou puxar para cá, dou uma descidinha e volto engrossando aqui. Eu já posso dar aquela pintada aqui. Bem aqui em cima eu faço a marcação superior do olho dele, a sobrancelha eu já posso pintar também. Todinha, ó. Pronto, tá bom? Eu faço a marcação aqui, ó. Outra aqui em cima aqui. Agora eu vou fazer aqui o olho dele para cá, ó, uma puxada para cá, dou uma subida aqui, ó. Aqui eu faço um pequeno círculo, que é o brilho, e aqui embaixo eu fecho a parte de baixo do olho aqui do Sasuke. Dou uma subidinha, ó, dou uma engrossadinha aqui. Pronto, eu acho que eu vou só dar mais uma subidinha, engrossar um pouquinho aqui em cima. Vamos lá. Continuando aqui, vou puxar uma mecha de cabelo aqui, ó. Outra menorzinha aqui, vou subir lá para cima aqui, ó, e faço uma curva para cá. Aqui eu vou puxar uma mecha para cá, ó, em cima da sobrancelha, ó. Vou puxando as mechas aqui, ó. Puxo mais uma mecha para cá. Aqui eu puxo uma mais comprida, ó. Subo. Aqui eu vou puxar uma bem grande para cá, ó, em direção ao pescoço, ó, e saindo aqui do círculo, ó. Ó, aí eu volto aqui, ó, engrossando ela. Vou até engrossar mais um pouquinho ela aqui. Vem aqui, já puxo a parte aqui, ó, ó. Vou fazer a parte da bochecha aqui, ó, subindo aqui para cima, ó, em direção à orelha. Acho que tá bom assim. Olhou aquela ajeitada, né? Aqui eu já faço a pontinha da orelha dele aqui. Só a beirinha da orelha, ó. Faço a marcação. Eu vou terminar o cabelo aqui do Sasuke, ó. Puxar para cá, ó. Fiapinho para cá, ó. Outro fiapinho aqui. Mais outro bem pequenininho aqui, ó. Vou puxar um bem grande aqui. Subindo aqui para cima, ó. E agora eu vou continuar fazendo o cabelo dele aqui, ó. Vou puxar um bem grande para cá. Fecho aqui. Aí puxo outra mexezinha menor aqui. Outra menorzinha aqui, ó. Puxo uma bem pequenininha para cá, ó. Aqui eu já vou fechar o cabelo dele bem aqui. E aqui, ó. Já vou puxando um fiapinho bem pequeno, ó. Para fechar a base do cabelo aqui do Sasuke, ó. Ficando bem legal, né? Aí agora, ó. Eu vou começar a fazer aqui, ó. O emblema aqui, ó. Começar a contornar o emblema aqui, ó. Ó. Contornando aqui a parte superior do emblema, ó. Fecho aqui em cima. Ó. Fecho aqui. Contorno aqui, ó. Fazer aqui a parte de baixo, ó. Vou dar uma puxadinha aqui. E aqui eu contorno aqui, ó. A parte de baixo do emblema, a base, ó. Tudo bem? Aqui eu faço a base dele aqui, ó. Bem legal, né? Eu vou dando umas retocadas aqui, ó. Devagarzinho. Praticamente é isso. Agora eu vou usar aqui, ó. Vou usar esse lápis aqui, ó. Lápis que eu fiz o rascunho. Eu gosto de usar muito lápis aqui, ó. 6B, né? 6B é bom fazer sombreamento. O rosto do Sasuke eu não vou pintar, não vou colorir. Eu vou usar só o preto e branco no sombreamento. Nos cabelos, aqui no rosto, só o sombreamento, ó. A única parte que eu vou pintar aqui no rosto do Sasuke é o olho de vermelho aqui, ó. Tá todo de vermelho aqui. A parte superior aqui, ó, ó. Do emblema vermelho, ó. E essa parte de baixo aqui vai ficar branca mesmo. Então vai ficar bem legal. Então daqui a pouco eu volto aí com o desenho aqui do Sasuke de Naruto totalmente finalizado. Então se liga no vídeo aí. I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine Pronto, voltei, ó. Olha como ficou bem legal aqui o desenho aqui do Sasuke de Naruto, hein. Ficou show, hein. Se você assistiu o meu vídeo passado aí, que eu desenhei o Vegeta Super Saiyajin 4 Blue Eu fiz a mesma coisa com o cabelo, ó. Já reparou aqui, ó. Olha aí, ó. Como é que eu fiz aqui, ó. Eu não quis fazer aquela pintura do cabelo chapada, né. Porque ele dá mais volume, né. Mais dimensão, ó. Ficou show. Aí eu peguei, pintei todo de preto E comecei, ó, ó. A fazer, assim, esse movimento do cabelo, ó. Se o cabelo tá aqui, eu faço esse movimento aqui, ó. Aqui em cima eu já faço outra posição de movimento, ó. Aqui embaixo eu já puxo pra cá, ó. Essa mecha aqui de cima, ó. Eu puxei aqui pra cima, fazendo esse movimento aqui, ó. Aí fica bem legal, né. Não fica aquele cabelo chapado, né. Gostei, ó. Ficou bem legal. Então vamos lá. Então eu vou assinar aqui o vídeo aqui, ó. Então valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí